Soba, soba Mãe de samba, motuba Capoeira, camarada Tá jangada, vai jogar Altas flores em alma Pede ao mar, pra ir ao mar Soba, soba Prepara o milho branco, a caçapa e araiá Prepara o rito, o espelho do tipo de se enfeitar Prepara o bonito, que é para agradar O reino sagrado das águas de Iemanjá Soba, soba, soba Iemanjá soba, soba milere Samba milere Iemanjá soba, soba milere Samba milere Iemanjá soba, soba milere Tchau.